A situação dos estabelecimentos penitenciários do país é cada vez mais degradante com a contínua superlotação e a falta de infraestrutura adequada para brigar os detentos. A situação é tão alarmante que torna difícil a gestão, segurança, reabilitação e resocialização dos reclusos. Assim, é urgente a adoção de uma estratégia que garante, a curto e médio prazos, o incremento da capacidade instalada. No sistema penitenciário devemos explorar o potencial das penas e medidas alternativas às penas de prisão, evitando a superlotação e contornando as medidas paliativas como regras. Joaquim Viríssimo avançou ainda que o funcionamento da justiça aquareta muitos custos ao Estado e que as reformas implementadas devem conferir maior capacidade no setor. Devemos assegurar uma atuação concertada e holística das instituições da administração da justiça, de modo que continuem a dar passos significativos como forma de melhorar a nossa prestação e cumprir a função para que foram criadas. As reformas da legislação comercial, penal, administrativa, econômica e civil devem conferir aos tribunais maior capacidade para dirimir conflitos, para natureza e particularidades estão em constante evolução. O ministro falava no decurso do 15º Conselho Coordenador do Ministério, que decorre sobre o lema Promovendo a Justiça como vetor da inclusão social e promoção da cidadania, tendo duração de dois dias e junta profissionais do setor oriundos de todo o país.